Gente, como tem gente desonesta, né? Como tem gente que acha normal ficar com o dinheiro do consumidor, enrolar, não dar resposta, vender e depois dizer. Quando se chega lá, não, 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 pera lá, pera lá. Eu só vendo, eu não tenho nada a ver com rolo. Hoje é dia, mais uma vez, da patrulha do consumidor. O Rafael comprou uma moto elétrica, pagou mais, pagou quase 25 mil reais. Um ano e meio, simplesmente não recebeu o produto. Nós entramos no caso, acompanhe. A patrulha do consumidor de hoje está no bairro Rebouças, em Curitiba. Aqui ao meu lado, o Rafael comprou uma moto elétrica zero quilômetro. Mas eu paguei a moto em dezembro e a promessa foi para que entregasse em fevereiro e março desse ano. Mas chegou o prazo e não entregaram. Qual que é a desculpa? Ah, a desculpa é que eles estão tendo problemas com a fábrica. Daí tinha muita gente na fila. E até que em abril, eles me ligaram e falaram que só poderiam entregar a moto em outubro. Aí eu pedi meu dinheiro de volta, ficou para me reembolsarem até maio. Maio chegou, não reembolsaram, junho, julho. Agosto eu vim na loja. A mulher deu um prazo até de 6 de setembro. E até agora nada. E o detalhe é que o Rafael fez uma pesquisa para verificar como é que é o nome da empresa no mercado. E surpreendentemente, ele descobriu que a empresa tem 5 mil reclamações. Só não reclame aqui. Exatamente. Acho que passa até desse número. Eu até cheguei a conhecer alguns outros consumidores lesados aqui em Curitiba. O Procon de Curitiba me falou que há mais de 40 casos lá. Então é muito consumidor lesado. Vamos agora entender o porquê esse estabelecimento vendeu a moto elétrica e mais de um ano depois não a entregou. Vamos lá? Beleza. Vamos lá. Uma moto igualzinha a essa aqui, é o que o nosso consumidor comprou, mas não recebeu. Está sendo guardada. Essa é uma moto de um cliente. O cliente que conseguiu receber a moto que o nosso consumidor infelizmente não conseguiu. Com licença, vocês são da Volts. O que você faz aqui? Não sei, eu sou gerente da loja. O gerente dessa loja toda? Ele é um consumidor, comprou uma moto elétrica de vocês, da empresa, e há mais de um ano não consegue receber. Certo. Quando ele vai receber a moto? Tem que verificar no sistema. Então verifica no sistema. Hoje, hoje, ele tem que abrir um chamado. Já fez vários? Já fez, chamaram, e... Eu sou gerente comercial, certo? Então, eu sou gerente, eu vendo o meu móvel. Mas não entrega? A parte de logística dele tem que verificar com o time responsável. E vende, não entrega? Eu tenho que verificar com o time responsável. Você não sabe de nada? Não, não sei. Você não acha que vocês estão agindo de má fé? Eu acredito que está contigo responsável. Eu acho que é o que eu estou vendo. Eu não posso. Você consegue me ajudar aqui com esse trabalho? Qual que é a resposta? O valor integral dele vai ser estornado na segunda-feira. Eu só espero que realmente vocês cumpram, porque se vocês não cumprimem, e nós não queremos isso, porque nós só estamos intermediando uma solução, a gente volta na terça-feira. Perfeito. Não, ele está, né, no seu direito, e vocês também, não tem problema nenhum. Nós vamos continuar acompanhando o Paulo Gomes para a RIC TV. Para que você entenda, essa reportagem foi gravada numa sexta-feira, e ela disse que eles iriam devolver o dinheiro numa segunda. Portanto, três dias. Por isso que eu disse que não resolveram, na terça-feira nós voltaríamos para conversar com eles. Sinceramente, sinceramente, depois de analisado esse caso, não é de... Não dá para acreditar que alguém que é gerente de uma empresa venda, mas não sabe que as motos não estão sendo entregues. Como é que alguém vende e depois diz, Não, mas eu não tenho nada a ver com o peixe, eu vendo. A entrega, bom, a entrega, é bom, a entrega, entrega, entrega. Um ano, um ano. Essa gerente prometeu, prometeu entregar o dinheiro em três dias. Dá uma olhadinha. Rafael, foi prometido para nós que a empresa iria devolver o seu dinheiro. Entraram em contato? Não, não entraram em contato e não fizeram o pagamento na terça-feira, né? Que foi o combinado. A resposta que o valor vai ser formalizado por e-mail, né? Por o senhor Rafael. Que o valor integral dele vai ser estornado na segunda-feira. E você estava me dizendo que eles também te bloquearam no Instagram? Me bloquearam no Instagram. E você sabe se eles estão vendendo motos novas? Continuam vendendo? O site que é nacional, que agloba tudo, ainda está ofertando. Tem as opções lá. Você faz a compra, como eu fiz, né? Não entrega o produto, não devolve o dinheiro ao nosso consumidor, no entanto, o site oferece novos produtos, né? O Rafael precisa de uma resposta. O que fez o Rafael? A mulher do Rafael entrou em contato com essa empresa aqui de Curitiba e eles vão vir aqui para tentar vender uma moto. Olá, Graciele. Tudo bem? Como é que você está? Estou bem. Dinheiro do nosso consumidor, Rafael? Oi? Dinheiro do nosso consumidor, Rafael, que você prometeu que ia entrar em contato? Tem que verificar com o meu superior. Agora, o que o nosso consumidor está recebendo? Infelizmente, não conseguimos realizar a devolução integral na data proposta anteriormente, dia 18 de setembro, tendo em vista o contexto atual da companhia. Entretanto, a fim de facilitarmos a resolução do tema, evitando possíveis novos transtornos, temos a seguinte proposta de parcelamento do valor integral. Em quatro parcelas, começando dia 4 do 10, outra 9 do 10, outra 16 do 10 e outra 23 do 10, cada um no valor de R$ 5.872,50. É melhor você aceitar? Tudo bem. Eu aceito. Mais uma vez, nosso consumidor está aceitando a proposta de uma empresa que pegou o dinheiro dele, R$ 22.490,00, em dezembro, ficou de entregar esse produto há tempos. Eu posso mandar um recado para o senhor Renato Vilar? O senhor Renato Vilar, o senhor tem a hombridade de restituir todos os mais de 6 mil consumidores, só que em Curitiba há mais de 40. O senhor tem a vergonha na cara, o senhor não se pronuncia. A gente apostou na empresa nacional. Agora o senhor tem a vergonha na cara de sanar todos os consumidores. Espero que paguem agora em outubro, senão eu vou registrar boletim de ocorrência por estelionato pelo 171 e eu vou no PROCON e tomar medida na justiça daí. Vamos aguardar? Sim. Não tem escolha, né? Não, não tem escolha. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. Paulo Gomes para a RIC TV. Prometem que devolver o dinheiro ao consumidor em três dias. Não devolvem. Depois faz uma promessa em quatro parcelas. Não pagaram nenhuma parcela. A Voltes é uma empresa, uma das maiores vendedoras de moto elétrica no Brasil, com fábrica em Manaus. Deu um golpe. Mais de oito mil consumidores fizeram registro no reclame aqui. Nós estamos falando de mais de cinco mil consumidores que não receberam motos. Um prejuízo de 350 milhões de reais. Já imaginou isso? Nós fizemos uma reportagem, onde depois descobrimos que 350 milhões de reais deve a esta empresa. Depois que fizemos a reportagem, eles entraram com pedido judicial de recuperação judicial. O que é isso? É para tentar pagar as dívidas. Dificilmente conseguirão. Na sequência, provavelmente, nós estaremos noticiando aqui a falência da Voltes. A empresa que vendeu, pegou o dinheiro dos consumidores, enganou consumidores e hoje não dá resposta a mais ninguém. Que pena a esta gerente que não foi mal educada. Nenhum momento ela foi mal educada. Mas que sabia, sim, do problema. Sabia. Omitiu esta informação deste cliente, certamente de outros clientes e da nossa reportagem. A empresa aqui em Curitiba está fechada. Só espero que esta gerente não vá agora ela entrar judicialmente para tentar receber os salários, as verbas. Não é? Porque se houver sinceridade, não é isso? Não teria feito esta lambança que foi feita com esse consumidor e outros 5 mil. Infelizmente, nós não conseguimos resolver este caso. Mas a denúncia está feita. A empresa chama-se Voltes. Voltes. Vendedoras de motos elétricas no Brasil. Sim. Não compre nada da Voltes. Até porque, se comprar, não vai ter a garantia dos produtos, assistência técnica desta empresa. Se você tem casos para a Patrulha do Consumidor, entre em contato conosco no consumidor, arroba gruporic.com.br consumidor, arroba gruporic.com.br Mande sempre o seu telefone. Não se esqueça disso. Telefone, dados e a história. Paulo Gomes, preciso de ajuda. Não é assim. Você tem que contar a história, gente. Nós recebemos cerca de 10 mil pedidos por mês. Então, você imagina, a pessoa que não está o telefone, não manda documento, não vai ser atendida, infelizmente.